Beleza galera, estamos com as menininhas aqui ó, só a mulherada aqui e vamos em frente, só a mulherada. Uma área nova, um bichão lá. O primeiro veio a falecer, ah tá, nada tem ali, vamos embora aqui ó. Um, que nada aqui, bom. Fortalece aqui. As três marias, só a mulherada. Quase morrendo a primeira feiticeira, nossa barra tá top ainda. O escudão faz um diferencial. Vamos lá, vamos lá. O escudão. Eu não acredito que a mulher fez isso, pegar sabão. Tá bom né, sabãozinho. Bora, bora. Ah tá, mais uma pedrita. Vamos lá, quer ir para esse lado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tem uma bagunça aqui, um pouco diante dos dedos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A mulher tendo um monte de lugar, repetiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, olha lá. Tchau. 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 E o que tem aqui é o escudo da Torre do Dragão. E o que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? O que é o escudo da Torre do Dragão? Está lou lavado sempre! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Boa. Tchau. 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 Boa, boa, boa. Oh, death. Become my blade once more. Boa boa dica? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. 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 Aí sim, hein? Vamos salvar aqui, galera, beleza? A gente continua na próxima, vai ficar muito longo o vídeo aí. Deixa seu like aí, compartilhe. Valeu!